Muito bem, vamos começar o programa de hoje. Tá tão tchutchuco esse programa, vocês vão ver que delícia, que delícia. E vou falar em tchutchuco, a nossa tchutchuca. Camila Dourado, hoje é dia de trabalhar, né querida? Só hoje? Não é só sexta que você trabalha, não? Não, mas internamente. Ah, tem um internamente, né meu bem? Tem, querida. Ou se tem, né? Pessoal de casa não sabe não, que só me chama na sexta. Não é verdade, pois é gente, mas ela trabalha tudo todos os dias pra esse programa, ó. Está no ar todo dia, depende muito, muito mesmo de Camila Dourado. Minha querida, e depende muito de você também, este programa de sexta-feira, quando você traz para o programa os seus convidados, né? Da área de cultura, escritores, músicos, artistas. E olha a minha cara de cansada. Que eu suei pra trazer esse casal aqui que está ao meu lado. É mesmo, deu trabalho mesmo? Deu trabalho. São estrelérrimos, é isso? São. Difícil. Isso. Mudam de cidade pra outra, sabe? Nunca você consegue achá-los. Tem tempo. Ô meu Deus, o sonho da minha vida era você não me achar, Camila. Não, não. Que absurdo, gente. Olha só. Porque a Camila só vem com demanda pra mim, entendeu? Só demanda. Vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. Quem sabe, né? Vamos mudar também. Mas enquanto isso... Eu te acho. É verdade. Me acho. E você achou também essa dupla maravilhosa. Lani e Andy. Tudo bem com vocês, meus queridos? Tudo bem. Bem-vindos. Bem-vindos. Obrigada. Sempre obrigada. Vocês têm um projeto super bacana que chama Lani e Andy. Isso. Isso, Lani e Andy. Quase que eu não falo. Dessa vez eu não facilitei o nome, não, mas tudo bem. O nome você não facilitou, mas a música é Tchutchuca. Eu gostei, gostei do projeto. E aí vocês trouxeram também a Alexia, que é a sobrinha do Andy, não é isso? Isso. Os dois, na verdade, né? É, porque são casados. São casados dois. Eles são casados e nem percebeu, né? Pois é. Eu achei que ele estava, tipo assim, só paquerando ela com a mão na perna dela durante o tempo. Começaram o namoro agora. Não é? Olha pra você ver como é que eles estão. É que a gente namora sempre. É, há 12 anos já. Que lindo, há 12 anos. Não, mas vocês estão casados há 12 anos? Praticamente. É, ficamos namoridos, né? Há 12 anos. É, há 12 anos. A gente ficou... Não, mas você conheceu ele há quanto tempo? Quanto tempo que vocês estão, tipo, beijando na boca? Há 12 anos atrás. Ah, então é isso mesmo que eu queria saber. Aí a início já teve namoro, casamento, filho, já teve tudo nesse meio do caminho, né? E a sobrinha Alexia, que tá aí também, essa loura linda também, que tem uma participação nesse projeto de vocês. E nós vamos entender tudo do início. Vamos. Não é melhor, Camila? Eu acho melhor já chamar um clipe, já, de pessoal de casa ficar atento. Você é esperta, Camila. Lógico, é pessoal de casa precisa conhecer o trabalho deles antes de... O que seria de mim sem você? Porque aí colocando um clipe, já dá pra entender esse projeto num todo. Aí a gente consegue apresentar todo mundo. Isso. Né? Perfeito. Então vamos lá. Camila mandou, tá mandado. Clipe. Quanto eu pensava no que estava por vir Daquele sonho que eu desisti Eu percebi que tudo aquilo que estava ali Não tinha mais importância pra mim Sim, então mudei a minha vida Abandonei o que eu queria E valorei o que eu tinha demais O amor da minha família O meu cachorro que a cada lambida Dava mais e mais e mais e mais Amor pra minha vida Isso basta pra mim Muito bem. Feliz na estrada Sem nada. Qual que era a mensagem que vocês queriam passar nessa música? Então, na verdade, hoje tá todo mundo muito focado no trabalho Muito focado na internet Muito focado numa porção de coisas E às vezes a gente deixa aqueles pequenos detalhes passarem Às vezes você desapegar das coisas Botar o pé na estrada Viajar, conhecer lugares que você não conheceria Sem se preocupar com as coisas cotidianas Simplesmente em busca da felicidade ali Sem se preocupar com as coisas que te atormentam todo dia Você acorda até a hora que você dorme Entendeu, né? Tenta aprender a ser feliz com poucas coisas Sem precisar de muito, sabe? Com uma simplicidade mesmo Você, Angélica, sai de Belo Horizonte pra me encontrar Olha Tá vendo? Mas isso não é ser feliz com pouca coisa Isso é muita coisa Tá vendo? Isso é muita coisa Mas olha só Então, ali, mostrando esse clipe de vocês A gente já consegue entender todo o projeto, né, Camila? Ali a gente viu uma composição de vocês Sim, né? Lani cantando Andy tocando Andy tocando E cantando também E cantando também, é verdade E... E Alexia? Aí é que tá Quando a gente começou Quando as músicas começaram a sair Que não foi uma coisa de propósito Foi uma coisa... Do Acá Nós vamos contar Nós vamos contar daqui a pouquinho É... As músicas começaram todas a saírem com uma mensagem Uma história por trás Todas, todas, todas A gente já tem sete músicas Vamos gravar mais cinco Então, tudo com história e mensagem E, às vezes, a letra Ela não é clara o suficiente Para trazer uma compreensão Aí eu pensei Poxa, teria que ter um jeito da gente desenhar Ou, né? Foi aí que me ocorreu Porque o talento dela já é conhecido na família Reconhecido entre os amigos e a família Todo mundo já sabe da preciosidade Que é o talento dela E aí, eu falei assim Pô, e aí? Você topa desenhar? E a gente... E depois eu edito lá e tal? Aí... Aí eu topei na hora Mas aí como é que é feito, Alexia? Vocês fazem um... Né? Porque tem um roteiro, né, Camila? Você percebeu? Sim, com certeza Uma história toda Os dois criam o roteiro Me passam E dali eu uso minha criatividade Ele me dá liberdade de criação E vai saindo, né? A gente vai se comunicando Pegam a câmera ou é no celular? Não é no celular Isso é uma câmera, né? É no celular É no celular É no celular E a edição eu faço, assim, sabe? Apanhando do sistema lá Feliz com pouca coisa, tá vendo? A mensagem já passa aí também por aí Queria ir vivendo e aprendendo Tá vendo? A gente não precisa do Wagner mais aqui Não Wagner, você tá permitido A gente agora vai gravar esse programa no celular Bota ali na selfie Olha lá, o Wagner tá indo embora Pode voltar, querido Só porque... Hoje ainda continua Porque a gente esqueceu da parte que tem que editar também, né? E dá trabalho direito pra poder editar direito também Porque editar a gente já viu que demora Que é mais complicado, né? É mais complicado mesmo Então essa parte não Melhor não Bom, mas então vamos entender como surgiu essa ideia Porque não é um casal que tá aí tocando música Fazendo show sertanejo De rock, de funk, de MPB Não é isso É uma outra coisa É uma coisa diferente Não é? Na verdade essa é a proposta do Laniande É... Nós... A gente surgiu, né? Pra fazer uma coisa diferente mesmo É tentar... É... A nossa ideia é tentar passar pras pessoas Mensagens positivas Coisas boas, sabe? Mas como é que vocês tiveram essa ideia, assim? Ah, vamos criar o Laniande Então, tudo começou Quando... É... Eu precisei fazer um evento, né? No meu trabalho E... O orçamento era muito pequeno E assim, eu tive que arrumar um músico Alguém pra tocar Alguém pra cantar E foi aí que... Eu cheguei a convidá-lo Porque ele é mais... Ele tava mais ativo na música, né? Ele tava... É, na verdade a música pra mim Durante um período muito grande da minha vida Foi minha profissão Eu já dei aula Eu já tive diversas bandas Tem um projeto ainda hoje na ativa Que se chama Even Que é rock Ah... E... Mas assim Naquele momento ali Ela precisava de alguém Que fizesse no 0800, entendeu? É... Não era em qualquer condição Eu tô no planeta Que faz 0800... Mas então... Mas você fez pra sua mulher No 0800... Não, então aí ele falou assim Eu vou Mas eu vou se você for comigo É... Ah, então não foi tão 0800 assim É... Aí eu falei assim... Aí eu falei assim na hora E nossa, mas é complicado Faz tempo, né? Que eu tô... Eu tô enferrujada Faz tempo que... Que eu não canto É... E aí ele falou Não, vamos ensaiar A gente... A gente pensa num repertório bacana O pessoal vai gostar E a gente selecionou umas músicas Fez uns testes Falou, não, vamos ver Vai ficar bacana E a gente ensaiou, 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 ensaiou Quando o bebê dormia A gente ensaiava Quando tinha um tempinho à noite Quando ele dormia de novo A gente ensaiava Porque a gente... Nós não tínhamos tanto tempo assim, né? E aí... A gente... Fizemos o show, né? Todo mundo veio com feedback muito positivo Todo mundo muito feliz Nossa, ficou muito bacana Esses dois A voz parece que encaixou Ficou bonitinho Nossa, muito bonito Vocês, continua Não para não Aí ele falou assim Enquanto a gente montava o repertório Essas músicas foram saindo Ele já tava lá, né? Já tava lá Aí eu... Enquanto eu ia fazendo O negócio já tava acontecendo ali Eu nem sabia o que eu tava fazendo Montando o repertório As músicas saíram Eu apresentei pra ela E aí ela falou assim Não, é bacana Bonitinha Eu falei assim Então, pois é Mas aí agora é pra você cantar Vamos cantar? Ela... Ah, eu não sei Não sei o que E quando a gente resolveu Que tinha que ler Eu não ganhei presente Eu não ganhei presente de Natal O último Natal eu não ganhei presente Sério? Não, o presente que eu dei... Não, é porque... Você vê que 12 anos, 12 anos de casamento Você vê que tem algo que reflete Não, mas calma Tem que tocar de graça É, foi um presente Não ganha presente de casamento Como que você tá aguentando 12 anos Essa situação precária? Foi aí que eu virei pra ela Falei assim Então tá bom Como você não me deu presente Você vai e empresta a sua voz Pra colocar nessas composições que eu fiz aqui Tudo bem? Você foi estratégica É, exato Porque aí ela não tinha mais o que dizer Ela ia falar o quê? Tudo bem, então tá Vou te dar uma camisa Polo agora Você se engana Deu trabalho toda a vida Pra levar ela no estúdio Eu quase tive que pegar pro pescoço E levar Não queria Todo jeito Ela dizia que Ah, não Mas ainda não tô pronta Ainda não tô pronta É muita insegurança Eu tenho assim Sabe, ainda Aí ele insistiu Falei, então vamos Aí a gente De última hora decidiu A gente foi pro estúdio Aí gravamos as três primeiras E aí assim A gente tava gravando E ele já falou Não, tem mais Tem mais aí Tem mais cinco Não, era quatro Mais quatro Aí a gente gravou Depois na outra leva Mais quatro Sim, aí agora você fala Seu amor Que dia que tem música nova Já tem, né Você não fica assim agora Porque a dificuldade que foi Foi mais difícil Botá-lo pra cantar Do que casar com você Fala a verdade Então, na verdade A dificuldade pra fazer Ela que teve dificuldade Pra fazer Pra você casar? Nossa Revelações Fale-me mais sobre isso, Landa Não É verdade? Ele foi difícil? Ele deu um de difícil? Então era só uma vingança Oito anos Me enrolando Oito anos E aí quando você colocou Nunca presente de Natal Nunca mais Nunca mais Vamos dar um jeito Nem que se for A gente na época Tava super apertado Sabe? Porque vida de concurseiro Não é fácil, né? E aí E músico também Porque ele é A gente é músico também E aí Enfim Muito, muito complicado A nossa situação na época Mas ele falou Vai lá Dá um jeito Faz Mas vamos casar então Aí a gente Rapidinho Engraçado Que eu sou uma pessoa Muito antecipada, né? Se eu tenho um projeto De fazer uma coisa Eu vou pesquisando Na internet Vendo Pesquisando preço Olhando o orçamento A hora que ele falou Já tava tudo pronto Tirido Foram oito anos Pesquisando na internet Eu já tinha tudo Eu acho que eu me identifico Com ela É, você já tem tudo pronta Já tem tudo pronta Mentira Não posso falar isso, gente Sabia, querida Eu conheço o meu gado, tá? Eu sei o que eu tô falando Mas enfim E aí vocês se uniram Sim Fizeram esse projeto Muito bonito O nosso casamento O que? O casamento? O casamento Foi lindo Foi no campo, né? A gente casou no campo Foi bem bonito mesmo É Que lindo E vocês cantaram ou não, né? Ele fez uma música pra mim De surpresa É Você sabe tocar? Ah, essa Essa porque ela é do outro Acabou entrando no outro projeto Eu não trouxe ela pronta Mas ela vai entrar no Laniante A gente vai regravar ela Olha que coisa Só pra depois Só pra cantar depois Tá vendo? Só pra não cantar Não tem vídeo, gente Só pra depois a gente querer ver A gente não tem Mas então Ok Vocês cantam essa Num outro momento A gente vai ver Esse projeto Num outro momento Mas quem quiser acompanhar Esse projeto todo de vocês Onde esses vídeos estão disponíveis? Ah, a gente Nós temos o canal no YouTube É Laniante Oficial E tem a nossa página no Instagram Que é Laniante também E o Facebook Laniante também É só pesquisar lá Só tem a gente Então vai achar facinho Que espetáculo E você pra fazer Esses desenhos Como é que é Esse projeto Do Então O projeto Você tem o roteiro Você tem o roteiro Desse roteiro Você cria O que você O que você quer Mas quanto tempo Você gasta Pra fazer Esse clipe? Dois dias Em média Um pra criar E o outro Pra gravar Geralmente Um final de semana Sai uma música Inclusive o projeto Saiu antes De eles terem gravado A música Né Ti? Bom, então agora A gente quer ver Um pouco dessa história Eu queria então Que vocês Tocassem Cantassem pra gente Pra gente ir pro intervalo E a Alexia vai fazer Um desenho Né Alexia? É um prazer Então vamos lá Vamos produzir então O que nós vamos ouvir? Nós vamos ouvir Por aí Em busca do amor Muito bem Então vamos lá Peguei carona Em um asteroide Sua trajetória Era na mesma direção Da minha vida Dos meus sonhos Então segui meu coração No espaço A sensação é de vazio Mas quase estrelas Não sentia a solidão Encontrava companhia Tinha até alguma atenção Longe eu enxerguei Outro planeta Luminava com a sua própria luz Me atraiu E então senti o calor Do amor que eu sempre procurei Pra mim Riii Quanto tempo eu viajei Anos luz eu esperei Só no final foi que eu encontrei Aquele sentimento que é capaz de te fazer sofrer Sem avisar Te enlouquecer Você ainda quer mais Só no final foi que eu encontrei Aquele sentimento que é capaz de te fazer sofrer Sem avisar Sem avisar Te enlouquecer Sem avisar Te enlouquecer Você ainda quer mais Ilusão Só no final foi que eu encontrei Aquele sentimento que é capaz de te fazer sofrer Sem avisar Sem avisar Te enlouquecer Você ainda quer mais Mas quando eu fui atrás Eu não sabia se existir Eu não sabia se existir Ou se era mais Só no final foi que eu encontrei Só no final foi que eu encontrei Aquele sentimento doido que é capaz de te convencer A lutar, se render, te alegrar, entristecer Libertar ou até te prender Só no final foi que eu encontrei Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Só no final foi que eu encontrei Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Peguei carona Tem um asteroide Vem, vem Entrei Não